A Prefeitura Municipal de Figueirópolis do Oeste, distante a 387 quilômetros da capital Cuiabá, através do prefeito Eduardo Vilela, comunica a servidores públicos e o setor da educação aumento salarial e reajuste. Aumento salarial. Para todos os servidores da Prefeitura Municipal de Figueirópolis do Oeste, receberá 20% de aumento. E para a Rede Pública da Educação, os professores irão receber 33,24%. Relembrando que isso, esses valores, ainda estão dentro do nosso percentual, da nossa folha. Então, desde já, eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, o nosso muito obrigado, obrigado por estar sempre trabalhando em prol da Figueirópolis do Oeste. Desde já, nosso agradecimento. Muito obrigado a todos.